Glória a Deus, aleluia, a paz, a paz do Senhor Jesus, ó glória a Deus, vai chegando aí pro dia da adoração, amém Jesus, a gente tá aqui na presença do nosso Deus, amém, ele vai nos honrar, nos abençoar, ó Pai Vai chegando, vai deixando o seu like, não esquece Oh glória a Deus, aleluia, a honra e a glória, só o Senhor é digno, Pai A força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real Diga, coroamos a ti, ó rei Oh glória Esse amor é lindo demais, é lindo né igreja Coroamos ao nosso rei Jesus, pega a tua coroa, Pai Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consatramos todo o nosso ser a ti É Deus que nos examina hoje É Deus que nos examina hoje, ó Pai poderoso De receber A honra e a glória A força e o poder Vai chegando aí com fé no seu coração Vai ligando o teu pensamento do Senhor hoje A honra e a glória Hoje é dia da coração Inmortal, invisível, mas real A ele ministramos Coroamos a ti, ó rei Hoje nós vamos adorar o nome do nosso Deus aqui nesse canal Aleluia Adoramos o teu nome Nos rendemos aos teus pés Consagramos 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 Todo o nosso ser A ti Diga Coroamos a ti, ó rei Coroamos A ti, ó rei A ti, ó rei Jesus Coroamos A ti, ó rei A ti, ó rei Ó glória Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Eu me rendo, Pai, a ti Consagramos Todo o nosso ser A ti Nós consagramos A ti, Senhor Consagramos Todo o nosso ser A ti Se nós consagramos Glórias a Deus Consagramos Todo o nosso ser A ti Ó Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Que vem sobre a nossa vida Que nos ajuda Que nos sustenta Que está agora, Pai Aqui no nosso meio Tua presença Ela se faz real Hoje aqui, Senhor Pra nos ajudar Pra nos socorrer Pra estar, meu Pai Nesse momento Nos ajudando Com todo o teu poder Com toda a tua força Porque nós estamos, Pai Necessitados Da tua glória E da tua graça Nós estamos necessitados Nós estamos necessitados Meu Pai Da tua glória E da tua graça Na nossa vida Nesse momento Você que está chegando Aí, meu velhinho Vai adorando ao Senhor Vai dizendo ao Senhor Meu Pai Entra na minha vida, Jesus Entra na minha vida, Senhor Faz a tua obra Faz a tua obra Aqui na minha vida Entra com o teu poder Meu Deus Aqui na minha vida Oh, Jesus O Senhor é tão poderoso O Senhor é tremendo O Senhor é tremendo E não existe outro Outro igual a Ti Não existe, Pai Não existe outro Que se compare ao Senhor Não existe outro Meu Deus Que seja igual a Ele Igreja Não existe um Deus Não existe Nenhum outro Meu Deus Que se compare ao Senhor Porque o Senhor É um Deus Que não existe outro Que chegue aos teus pés E é por isso Que a gente te adora, Pai Porque o Senhor O Senhor é o maior O Senhor é o melhor O Senhor é o mais santo O Senhor é o mais poderoso O Senhor é o mais tremendo E só o Senhor O mais importante Só o Senhor Demonstrou tanto amor Pela nossa vida Só o Senhor Se sacrificou Pela nossa vida Oh, Jesus Só o Senhor, Pai Nenhum outro Nenhum outro se sacrificou Nenhum outro fez nada Alguns de pedra Alguns de pedra De barro Alguns demônios Que as pessoas Estão adorando Que as pessoas Estão engrandecendo Mas nós não Nós adoramos Ao Senhor Dos exércitos Nós adoramos Ao Senhor Dos exércitos Nós engrandecemos Ao Senhor Pai O Senhor é o Deus Digno Digno de toda honra Igreja Digno de toda glória Digno de toda majestade Não se importe hoje Com o lado de fora Hoje eu quero dizer Algo pra você Você que está chegando Aqui pra essa oração Você que está chegando Aqui pra adorar A Deus No dia da adoração Não se importe Com o lado de fora Se importe aqui Com o teu coração Hoje Se importe hoje Com o teu coração Olha o que a palavra De Deus diz Escuta isso Mateus 15 A partir do versículo 18 Diz É do coração Que vomitamos Os maus pensamentos Assassinato Adultério Imoralidade Roubo Mentira Calúnia Vem do coração Do homem E é isso Que contamina Comer Ou deixar de comer Lavar Ou não lavar As mãos Excluir Alguns alimentos Isso não tem importância Olha só o que Jesus Olha só o que Jesus Está falando pra você Hoje meu filho O que contamina O que contamina De onde surge O adultério A mentira O pecado A morte A imoralidade O roubo A calúnia É daqui É do nosso coração Tem muita gente Preocupada Nossa O que eu estou vestindo Meu Deus Como é que está A minha aparência Como é que eu estou Como é que eu estou Parecendo Será que eu estou Parecendo um cristão Será que eu estou Parecendo santificado Quando na verdade Nós precisamos ver Se o nosso coração Está santificado Deus Ele está dizendo Aqui através Dessas palavras Que é pra gente Se importar menos Com o lado de fora Menos Muito menos E a gente Se importar mais Com o lado de dentro E a gente Se importar mais Daqui De onde está Saindo mal De onde está Saindo desejos Malignos As vezes você diz Pastor Eu estou debaixo De uma tentação Muito grande Pastor Eu estou debaixo De uma tentação O mal Está me tentando Eu estou Eu estou Pastor Com um desejo De fazer algo Que é ruim Eu estou Pastor Com um desejo No meu coração De fazer algo Que eu sei Que não é certo Mas eu não quero fazer Eu digo pra você Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu digo pra você agora Peça ao Senhor Que Ele venha limpar O teu coração Peça ao Senhor Peça ao Senhor agora Que Ele venha limpar O teu coração Que Ele venha entrar O teu coração E Ele venha limpar Porque é daí Do teu coração Que estão surgindo Os desejos É daí Do teu coração Que estão surgindo As vontades De fazer aquilo Que é errado De fazer aquilo Que não é certo De fazer algo Que você já até Se libertou Pastor Eu já me libertei Disso Já me libertei Desse mal Já me libertei Desse vídeo Mas parece que Nos últimos dias Esse vício Tem me rondado Esse vício Parece que Ele tem Me perseguido Eu ouço As pessoas falando dele Eu vejo as pessoas Fazendo ele Parece que está Me perseguindo Eu digo pra você Agora em nome de Jesus Deus limpa O teu coração Amém Oh, aleluia Aleluia Deus limpa O teu coração Amém Deus está Limpar o teu coração Deus está Aguardar o teu coração Deus está Aguardar Eu não sei Quais foram As lutas Que te trouxeram Até aqui Eu não sei Quais foram As guerras Que você Travou na tua vida Pra você chegar aqui Tem alguns Que estão inteiros Tem alguns Que estão Aos pedaços Tem gente Que está aqui Hoje adorando A Deus Aos pedaços Tem gente Que diz assim Oh, pastora Eu travei Uma guerra Na minha vida Que eu perdi 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 alegria Perdi vontade De viver Perdi família Perdi marido Perdi esposa Perdi filhos Perdi carreira Perdi sonhos Tem muitos Tem muitos Aqui que estão Inteiros Tem muitos Aqui que estão Inteiros Mas tem alguns Aqui que estão Só os pedaços Tem alguns Que estão aqui Que está Só o pedaço Só os pedaços Da alma Foi ficando Foi ficando A beira do caminho Foi ficando No meio Do caminho E você diz Pastora Hoje eu estou Aos pedaços Aqui Adore 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 Você pode estar Sem um braço Mas você vai Entrar no reino De Deus Você pode estar Sem um olho Mas você vai Entrar no reino De Deus Você é salvo Você é salva Ô pastor Eu perdi tudo Perdi marido Perdi esposa Perdi filho Perdi tudo Perdi até A vontade De viver Perdi tudo Você pode ter Perdido tudo Ovelhinha Mas você vai Entrar no reino De Deus Você vai entrar No reino Dos céus Mesmo Sem essas coisas Que você Hoje não tem mais Mas ainda Que você esteja Sem um braço Sem uma perna Sem um olho E agora não estou Falando no sentido Literal Estou falando agora De coisas espirituais E aquele que é espiritual Está entendendo O que eu estou Dizendo aqui agora Aleluia Aquele que está Agora na visão espiritual Está entendendo O que eu estou Falando É mas a pastora Está falando Que se eu não tiver Um braço Como assim Pastora Eu estou falando Aqui agora De coisas espirituais Ovelhinha Aquilo que você Perdeu Aquilo que você Perdeu Você pode ter Falta de muitas Coisas Mas você Entra no reino De Deus Mesmo te Faltando tudo Porque a única Coisa que não Te falta É fé A única Coisa que não Te faltou Em todos Esses anos A única Coisa que não Te faltou Durante todo Esse tempo A única Coisa que não Te faltou Foi a tua Confiança Em Deus E foi você Acreditar em Deus Essa é a coisa Mais importante Mais preciosa Da nossa vida É a coisa Mais preciosa Da nossa vida É a gente Saindo do barco E pisando Sobre as águas Indo ter com Jesus Igual Pedro Igual Pedro Indo ter com Jesus Caminhando sobre as águas Oh Deus Eu posso perder tudo Eu posso não ter nada Mas olha Eu estou na fé Eu estou na fé Adore a Deus Hoje Adore ao Senhor Jesus Hoje Adore ao Senhor Jesus Aquele que é Digno Aquele que é Poderoso Aquele que é Tremendo Aquele que Jamais Te esquece Jamais Te abandona Oh pastor Eu cheguei aqui Hoje E eu estou Com tanta saudade Da presença De Deus Eu estou com tanta Saudade De sentir a presença De Deus Faz tempo Que eu não sinto A presença De Deus Feche os seus olhos Aí onde você estiver Deus Adore a Deus Diga santo Santo Diga que ele é santo Onde você estiver Diga santo É o Senhor Aleluia Santo É o Senhor Nos desertos Inocência Oh Diga que ele é santo 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 É o Senhor Jesus Recebe agora Nossa adoração Recebe agora Nossa vida Recebe agora Jesus Porque a gente Exalta o teu nome A gente exalta O teu nome A gente Engrandece O teu nome Pai Nos encha Oh Nos encha Com a tua glória Com a tua graça Arranca o pecado Arranca o pecado Arranca a tentação Que está aí Arranca o mal Que está ali Pai Arranca a frieza Espiritual Enche de fogo Enche de fogo Enche de fogo Esse teu filho Pai Oh glória De andar Contigo Pelo jato Oh Deus Tu és lindo Pai Tu és lindo Pai Lindo Segura na mão De Deus Você está sentindo A presença de Deus Na tua vida Agora É a presença De Deus Na tua vida Glória Glória a Deus Oh glória a Deus Ah que vontade Oh aleluia Jesus De dizer a ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência Aleluia 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 Esse é o Deus Que você serve É o Deus Que mesmo Quando a gente Erra Mesmo Quando a gente Peca Mesmo Quando a gente Se distancia Ele deixa As noventa e nove Que já são dele Que já estão lá No rebanho dele Vai atrás de você Vai atrás de você Vai atrás de você Se hoje aqui Você nem precisa Se manifestar não Viu Mas se hoje aqui Você disser assim Eu quero aceitar Jesus Eu quero esse Deus Na minha vida Onde você estiver Diga assim comigo Senhor Jesus Eu te aceito Como meu único E suficiente Salvador Diga eu faço Uma aliança Contigo Pra nunca mais Quebrar Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Deus está tocando Deus está tocando Deus está tocando Deus está tocando Pastora Mas e eu Que já sou de Jesus Mas me afastei Dos caminhos Quero reconciliar Quero voltar Eu não esqueci de você Não viu O Espírito Santo De Deus Ele me lembra De você agora E você vai repetir Assim comigo Senhor Jesus Eu quero agora Voltar Pra tua presença Diga eu quero Refazer A nossa aliança Pra nunca mais Quebrar ela Em nome De Jesus Sim Aleluia Aleluia Glórias e glórias E glórias A Deus 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 Essa oração Esse momento aqui É teu E Deus É teu E de Deus É você e Deus Agora É você e Deus Agora Espírito Santo De Deus Vai tocando Vai restaurando Vai trabalhando Aí na tua vida Em nome do Senhor Jesus E você que crê Que esse dia Da adoração Tem edificado A tua vida Diga glórias A Deus Aí nos comentários O meu primeiro amor Aleluia Glória a Deus Glórias e glórias E glórias A Deus Nosso Deus Nosso Deus fiel Nosso Deus fiel E poderoso Amém Amém Igreja Oh Deus poderoso Dá uma glória a Deus Aí nos comentários Dá uma glória a Deus Aí na sua casa Em nome do Senhor Jesus Minhas ovelhinhas Que Deus te abençoe Poderosamente Meu Pai Eu apresento diante do Senhor Cada comentário Que foi feito hoje aqui Em nome de Jesus Cada palavra Que você escreveu aqui Eu apresento diante do Senhor Agora em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Sua vida poderosamente Minha ovelhinha Você tá aqui Guardada no meu coração No coração da sua pastora Em nome de Jesus Amém Você é muito precioso Na minha vida Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Não esquece De se inscrever no canal Confere se você é inscrito No canal E se o sininho Tá ativado Tá bom Dezoito horas Tem oração Vinte e duas horas Com o bispo Tiago Todos que tem ajudado Que tem ofertado Dizimado Você que é um patrocinador Do meu ministério Que Deus te honre muito Te abençoe muito Poderosamente Em nome de Jesus Pastora Hoje eu acordei Assim com uma vontade De ofertar No ministério da senhora De dizimar Olha É o Espírito Santo de Deus Aí tocando no seu coração Pra você patrocinar O meu ministério O nosso ministério Essa obra maravilhosa Em nome de Jesus Glória a Deus Amém ovelhinhos Um beijo pra você Em nome do Senhor Jesus Fiquem com Deus A paz Amém ovelhinhos Amém ovelhinhos Amém ovelhinhos Amém ovelhinhos Amém ovelhinhos